Aula de cavaca aqui, certo? Certo, certo. Marcelão? Opa, mas... Rodrigo, Rodrigo? Vinícius. Vinícius, cara. Sempre. Brato, Vinícius, Brato. Campeão da merda, Brato. Ô, Brato. Então vamos lá, primeira batida de cavaca aí, para fazer a variação, né? Mantenha a base da batida, né? Faz aí, Marcelão. Vai lá. Isso, só isso aí é a primeira batida, dois por quatro. Vai lá, Vinícius. Primeira batida, dois por quatro. Dois por quatro? Vamos fazer a batida inteira? Não, só a primeira parte. Isso, mais uma vez, confirmar. Isso, aí é a primeira batida. Vamos dois juntas, vamos ver se está estalhado aí. Valendo? Nada estalhado aqui não. Três, quatro e... Isso, pelo menos para no tempo certo, né? Vamos melhorar isso aí, vai lá. Três, quatro e... Beleza, beleza. Agora a variação da batida aí, fazer a repicada de banjo aí, certo? É... Faz aí. Isso, só a repicada, faz só a repicada aí. Isso, só a repicada, vai lá. Mais uma vez, para filmar. Isso. Faz mais uma vez, ser mais lento para a galera pegar aí, vai lá. Será que dá a primeira embaixo, né? Isso, isso aí. Então, valendo? Só a repicada agora, hein? Três, quatro e... Mais uma vez. Três, três, quatro e... Agora junta as duas batidas, a primeira e a segunda, beleza? Vai lá. Três, quatro e... Fede de novo. Três, quatro e... Agora fazer direto aí, sem parar, entendeu? Vai lá. Três... É... Não, não, sequência não, só... Só, só sei, vai. É, vai lá. Três, quatro e... Isso, tem que dar uma continuidade, entendeu? Vai lá, vamos fazer pegar, vai lá. Três, quatro e... Isso aí, é isso aí. Pode pegar. Beleza, beleza, rapaz? É essa aí, ó. Se você não comprou as apostilhas também, só mandar um e-mail pra mim, certo? EmersonBrasa, arroba gmail.com, ou entra no site em emersonbrasa.com.br. Valeu, valeu. É isso aí, uma apostilha. Falou, falou, valeu. Valeu. E aí, ó... E aí, ó...